Tente mudar, cabeça pra cima. Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, sempre aqui, nos dando a oportunidade de conversar sobre temas que possam fazer diferença no nosso dia a dia. Hoje é um dia muito especial, Dia Internacional da Mulher, e por isso mesmo a gente está aqui para conversar, não apenas com as mulheres, mas também com os homens, e trazer aí sensibilidade para esse dia. Queremos agradecer a todos vocês que nos acompanham, e vocês sabem que eu gosto de agradecer também e especialmente aos nossos queridos semeadores de boas novas, por um motivo muito especial, porque eles oram por nós e porque também contribuem para que nós possamos aqui alcançar os nossos objetivos, as nossas metas de cobrir o Brasil e o mundo com as boas novas de Cristo, levando o amor de Jesus a todas as pessoas. Muitíssimo obrigada, querido semeador, e a todos vocês que nos acompanham nesse dia, em todos os dias, e não apenas aqui no Cabeça Pra Cima, mas em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão, que está aqui para abençoar a sua vida. Pois é, hoje, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, um dia em que todo mundo parabeniza, etc., faz festa, e é realmente um dia da gente parabenizar todas as mulheres do mundo. Mas, muito além de parabenizar, é um dia para a gente refletir e começar a pensar de forma bastante séria e significativa sobre as diferenças, sobre os preconceitos, sobre aquilo que muito se estabelece em relação à mulher, fazendo com que muitos tenham um olhar para as mulheres, para nós mulheres, como seres de segunda categoria. Por exemplo, para você, onde que é o lugar de mulher? Tem resposta? Vamos pensar sobre isso. Mulher brasileira é o tema sobre o qual conversaremos no programa de hoje. Começamos com o informativo. A luta das mulheres por melhores condições de vida e trabalho começou a partir do final do século XIX, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. As jornadas de trabalho de 15 horas diárias e a discriminação de gênero eram alguns dos pontos que eram debatidos pelas manifestantes da época. De acordo com registros históricos, o primeiro Dia da Mulher foi celebrado nos Estados Unidos em maio de 1908, onde mais de 1.500 mulheres se uniram em prol da igualdade política e econômica no país. No entanto, o 8 de março teve origem com as manifestações das mulheres russas por melhores condições de vida e trabalho durante a Primeira Guerra Mundial. A manifestação, que contou com mais de 90 mil russas, ficou conhecida como Pão e Paz, sendo este o marco oficial para a escolha do Dia Internacional da Mulher no dia 8 de março, atualmente. Além do caráter festivo e comemorativo, o Dia Internacional da Mulher ainda continua servindo como conscientização para evitar as desigualdades de gênero em todas as sociedades. É isso aí, né? Dia de festa, mas dia de reflexão. E a gente não pode tirar isso da mente. Sabe quando eu fico pensando que, quando a gente quer chamar atenção assim para uma doença, e isso tem acontecido muito, né? A gente tem o outubro rosa, o novembro amarelo, os meses ganham cores para chamar atenção para questões que são significativas. Fico pensando que o Dia Internacional da Mulher, ou o Dia da Mulher, quando é aqui no Brasil e tal, ele também tem preponderantemente essa finalidade. Chamar atenção para essas discrepâncias, para essas discriminações, para o preconceito que ainda existe sobre a mulher. Não apenas no Brasil, mas também aqui no Brasil. Para falar sobre esse tema, falar sobre mulher brasileira, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje a Nathalie Amaral. Nathalie, ela é historiadora, especialista em história antiga e também medieval e também cultura e religião. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Querido, queria agradecer, né, ao convite nessa data tão especial. E a gente possa discutir um pouco sobre esses lugares da mulher e sobre empoderamento feminino. Verdade, isso aí, é o que a gente quer mesmo falar sobre isso e entender um pouco mais dessa história. Igualdade de direitos. Igualdade de direitos, que talvez tenha que começar por nós mesmos, né? Sim. Por nós mesmos, mas vamos chegar lá. Eu quero apresentar para vocês também a Paula Regina, a Paula que é psicóloga, é pedagoga, desculpe, e também mestre em educação pela UERJ aqui no Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, Celeste. Estamos aqui também para, dentro da pauta da mulher brasileira, falar um pouco sobre a mulher negra, a história da mulher negra aqui no Brasil. Verdade, isso aí, né? É uma história importante, significativa e que continua aí a gente precisando ter muito foco nela, né? É verdade. Muito foco nela. E completa o nosso time de hoje, a Luana Paiva. Luana, que é professora de literatura brasileira, é também escritora. Eu sei que ela é poetisa também. Muitíssima obrigada pela sua presença aqui. Eu agradeço o convite, né? E quero falar um pouco sobre a imagem da mulher no Brasil colônia. Verdade, verdade. Importante, né, gente? Importante a gente entender um pouco dessa coisa da história da mulher, como é que isso se forma, porque, afinal de contas, não dá para a gente desconsiderar que a colonização do Brasil, né? A forma como o Brasil foi colonizado, etc., isso influencia na posição da mulher, no olhar que se tem para a mulher, ainda hoje aqui no Brasil, né? Ainda hoje aqui no Brasil. Eu hoje de manhã estava ouvindo uma matéria com uma juíza, ela é juíza de família, e ela estava falando o seguinte, que é impressionante como que ainda hoje, né, os problemas em relação à mulher, eles são exatamente os mesmos que se discutia há, sem exagero, centenas de anos atrás, né? Que coisa de louco. Como que a gente evoluiu pouco, né, em relação a esse olhar. Mas e aí, mulher é um ser de segunda categoria? Bem, acho interessante entender que a forma como a mulher é enxergada hoje vem de uma série de construções sociais, né? Então, se a gente tem um problema grave de um machismo, onde coloca a mulher numa situação onde não tem os mesmos direitos, onde não tem um salário equivalente, mesmo que ocupe o mesmo cargo, isso é fruto de toda uma construção ideológica. Então, por isso é tão importante as mulheres estarem ocupando cargos de liderança, estarem ocupando lugares onde elas podem exercer e serem ouvidas, né? Terem esse espaço para que a sua percepção, as suas necessidades possam ser pensadas. A gente está num processo muito complicado, onde ainda os homens são os mandatários de como as coisas são, e a mulher ainda fica ali num limbo, vamos dizer assim, sem saber muito bem se comportar, né? Ah, eu posso ser feminista ou não posso? O feminismo é legal ou não? E há toda também uma construção negativa sobre o feminismo, que eu acho que é uma coisa que a gente poderia discutir, poderíamos discutir aqui muito bem. Toda essa evolução de direitos que a mulher teve foi graças ao movimento feminista. Então, eu acho uma temática interessante. Eu acho legal a gente poder, vamos ver se comporta a gente entrar um pouquinho nessa questão do feminismo, ou se de repente a gente faz um outro programa para falar especificamente sobre isso, né? Porque eu acho que a gente tem que ajustar mesmo esse olhar com relação ao feminismo, né? Do que a gente está falando? Como é que é? Se todo movimento, às vezes, ele começa com um viés que precisa ser ajustado. E a gente pode ajustá-lo a seguir, no mesmo caminho que pode não dar em nada ou pode complicar um pouco mais, né? Sem dúvida nenhuma. Mas e aí, o que vocês acham, mulher? Bom, ser de segunda categoria, jamais, né? Como a Nathalie bem colocou, biologicamente nós somos iguais, diferentes, porém iguais. E esse lugar que é destinado à mulher é construído sócio-historicamente. E aí eu estou lá na educação e na educação infantil e desde pequenos eu já vejo, né? Trabalho com criança de quatro anos. Essa construção bem forte. Quando eles falam, olha, esse espaço aqui é de menino, esse espaço é de menina. Esse brinquedo é de menino e esse brinquedo é de menina. Aí vem, né? Como pedagoga eu tenho que intervir. Ou apoio essa reprodução ou então eu quebro, né? Olha, aqui não tem brinquedo de menino e menina. Todo mundo vai brincar de tudo. Menino pode brincar de boneca? Pode brincar de boneca. Tem filho, tem filha também, né? Então tem que saber cuidar, ué? Que história é essa? Ah, o menino pode brincar. Tem um menino de quatro anos. Então eu comprei panelinhas para ele. E ele gosta de cozinhar nas panelinhas. Maravilha. Grandes, grandes homens, homens que são grandes chefes de cozinha. E não precisa ser chefe de cozinha não, ajudar em casa a fazer a sua própria comida. Ele tem que entender que o espaço do lar também é o espaço dele, que tem que ser ocupado por ele. Então essas construções, os brinquedos, né? Você vai lá, eu comprei panelinhas, então só tem panelinhas cor de rosa, né? Ué, panelinha de outra cor não tem, porque os brinquedos são discursos. E discursos poderosos. Ou então o carrinho que a menina quer brincar só pode ser o carrinho rosa. Mas nós mulheres não dirigimos também. Não pode ser caminhão, né? É, não pode ser caminhão. Só o carrinho rosa. Nós dirigimos também. E gostamos de carros esportivos, dos carros que são mais brutos, das caminhonetes. Nós estamos aí. Então desde criança, né? Eu estou lá no trabalho de base. Eu procuro, estou falando da minha prática, desconstruir o que está posto. Desconstruir na cabeça do menino, da menina, essa questão de mulher tem que ocupar determinados lugares. Não, mulher tem que ocupar o lugar que ela quiser. Que ela se sentir à vontade, que ela se sentir confortável. E não àqueles que estão pela sociedade destinados a ela. Preconceituosamente. Preconceituosamente. Definidos e tal. E a tua mensagem que você está colocando agora, Paula, eu acho que tem assim uma importância enorme. A gente precisa prestar bastante atenção para isso. Porque é assim, o que que os símbolos vão nos empurrando a culturar, né? É a entender que é assim, que é assado, etc. E é quando a gente diz a panelinha rosa, quer dizer, cozinhar é coisa de mulher. Porque rosa é cor de mulher, né? E não tem nada a ver, né? Homens, muito homens usam roupa, camisa rosa, etc. E está tudo bem. E são homens para valer sem dificuldade nenhuma, não é? A cor da roupa que vai mudar, que vai determinar isso. E a outra coisa que eu queria também pontuar dentro da tua fala é que você como educadora trabalha essas questões, mas esse é um papel complementar. Porque em casa, se as mães também não trabalharem, se não reforçarem os conceitos que estão sendo colocados também nesse ambiente, é complicado, né? A gente precisa efetivamente desse reforço. Nosso tempo está correndo, eu ainda quero ouvir a Luana nesse bloco. Sim, um ser de segunda categoria jamais, né? Mas a gente precisa desmistificar esses preconceitos, essa construção social da mulher como uma imagem negativa, como uma imagem perversa, uma imagem lasciva. Então, a gente precisa desconstruir tudo isso. E isso foi um longo processo de construção, né? Que chegou aqui aos primeiros séculos de colonização no Brasil. E não é de uma hora para outra, né? Que vamos desconstruir um conceito que levou séculos para se formar. Então, mas a gente pode começar agora, né? Cada dia, desconstruindo, desmistificando esses preconceitos. Porque a mulher, né? Temos que falar da importância da mulher na nossa sociedade, do valor da mulher. Que a mulher não é assim, ela pode ocupar o cargo que ela quiser, né? Não aqueles que são delimitados pelo homem, né? Que a sociedade, né? Que a sociedade, né? Construiu uma imagem de uma mulher, né? Padrão. Que ela tem que agir daquela forma, ela tem que ser daquela forma. Se ela se rebela contra aquele sistema, ela não é bem vista socialmente, ela é apontada. E é bacana a gente poder pensar que a mulher pode ocupar o espaço que ela quiser, né? Ser de segunda categoria, jamais. É claro que isso é provocação, até porque o Senhor Deus não nos criou com categorias diferenciadas, né? Nós somos iguais perante Deus, perante os homens. Somos criaturas de Deus no mesmo plano, né? Temos papéis diferenciados, né? Sem dúvida nenhuma. E é bom a gente pensar nessa questão histórica para imaginar que a mulher pode ocupar o lugar que ela quiser e ela tem que se preparar para isso, né? Depende também de nós. É um processo, como vocês mesmas já colocaram. É um processo de conquista. É um processo que, como todo processo, não muda da noite para o dia. Eu já preciso ir para o meu intervalo, eu vou para o intervalo e a gente vai voltar. Eu queria fazer um pouquinho dessa construção histórica aí, da imagem ou da mulher no contexto do Brasil. E também queria ouvir de vocês. Quando a gente começa a falar nessa história, assim, do tipo, só 16% de mulheres ocupam posições de liderança nas empresas, só tanto por cento de mulheres na política, só não sei quanto por cento de mulheres aqui, ali, acolá. O olhar de vocês, né, mulheres intelectuais, é o copo meio cheio ou o copo meio vazio? Como é que é isso aí? A opinião de você, mas depois do intervalo. Vamos lá. Hoje estamos conversando sobre mulher brasileira. Não podia ser de outra forma, né? Afinal de contas, hoje é dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. E eu desafio você a dar parabéns, sim, para todas as mulheres que estiverem ao seu redor. E você, mulher, a receber esses parabéns. Mas também desafio você a começar a pensar nos preconceitos que são estabelecidos contra a mulher. Vocês, homens, por exemplo, na forma como lidam com as mulheres, né, suas esposas, mães, irmãs, amigas, de um modo geral, né, pensar sobre isso e pensar no quanto a gente ainda precisa evoluir para poder colocar a mulher dentro de um patamar nem maior nem menor do que o do homem, mas apenas num patamar de igualdade, porque somos iguais, né? Somos iguais, não é isso? Então, vamos construir aí, vamos falar um pouquinho dessa questão histórica, até para a gente entender o papel da mulher brasileira. Mulher brasileira é diferente de mulher, por exemplo, europeia, é americana. Tem diferença? Quais são as principais diferenças que vocês enxergam, por exemplo, nesses contextos? Bem, no processo histórico, a gente, é sempre complicado a gente tentar equiparar, né, são construções culturais distintas, né, com suas especificidades. Então, nós temos todo um processo de colonização, onde as mulheres que para cá vieram, muitos não estavam arranjadas dentro de famílias, e aí houve toda uma construção de interação com índios, interação com escravos, e colocando sempre a mulher numa posição ali de subserviência, uma posição muito vinculada à questão da sexualidade, sempre, retirando os lugares de liderança dessa mulher, quando ela tentava exercer de alguma forma. Então, isso é um processo muito longo. É um processo de séculos que é entranhado dentro do Brasil Colônia, isso vai desenvolvendo, vai indo para Brasil Império. Uma coisa que eu acho interessante, a gente sempre pensa, por exemplo, figura da Princesa Isabel, e muitos colocam a Princesa Isabel assim, meio, o pai está mandando, ela faz. E se a gente for fazer uma abordagem dos documentos, a gente ver cartas onde ela se posiciona desobedecendo o pai, dizendo que ela quer tocar as coisas de uma forma diferente. Principalmente sobre o ensino religioso para negros, que ela entendia que era uma forma de trazer cidadania. E aí, considerando que ela era uma pessoa de seu tempo, a questão que o negro era tratado como uma peça no período, Brasil Império, que era uma forma de humanizar o negro através da religião. Então, isso para o período já é um comportamento progressista. Com certeza. De inclusão. Então, ela foi uma mulher também à frente do seu tempo. Então, nós temos tantas outras, isso. Que fez diferença, né? Que fez diferença. Tantas outras, movimento sindical. Nós poderíamos falar aqui muito tempo sobre isso. Verdade, verdade. É, Celeste, talvez seja mais apropriado, em vez de dizermos mulher brasileira, falarmos de mulheres brasileiras. Perfeito. Então, dentro desse grupo de mulheres está também a história da mulher negra, que começou quando muitas delas, muitas das minhas ancestrais, foram trazidas da África para aqui, para o Brasil. E aí, elas foram trazidas para cá, para o Brasil, naquela condição horrível, né? De, como cativas, muitas morriam nos navios negreiros e aqui eram sujeitas a trabalhos forçados. Mas, apesar dessa dura realidade, muitas resistiram. Inclusive, a nossa palavra de ordem, ainda hoje, é resistência. Nós estamos, temos resistido e resistido, né? Apesar de tudo, né? Estamos resistindo, aliás. E aí, muitas ali nos levantes, nos embates, estavam na liderança desses movimentos, resistindo, brigando contra a escravidão, né? E também, não só brigando à frente dos embates, Uma outra forma de conseguir a liberdade era através da justiça, na época. Muitos poupavam, muitas delas poupavam dinheiro para comprar a sua própria liberdade. Às vezes, não conseguiam comprar a sua própria liberdade, comprava a liberdade das suas filhas, das suas netas, de filhos, afiliados, e não conseguiam comprar a liberdade delas. Quando a gente vai lá nos resistes da Caixa Econômica Federal, era a Caixa Econômica do Império, Caixa Econômica da República, a gente vê que os principais poupadores da época eram as escravas, né? Tantas joanas, marias, anas, começavam a poupar para conseguir a sua liberdade, a liberdade de seus familiares. Então, através do Império, República e até hoje, esse segmento dentro desse grupo de mulher brasileira, continuamos resistindo e reexistindo. E é muito interessante porque, assim, né? E a gente agora não está falando só da mulher negra, nessa história do quanto, até hoje, questões, elas são iguais. Quantas de nós, mulheres, hoje, ainda precisamos, sim, fazer a poupança para comprar a liberdade, porque muitas vezes a figura do marido é a figura de que eu sustento, então eu mando, né? Não para um olhar para uma companheira, para uma ajudadora, mas quem tem a grana tem o poder, quando não deveria ser assim, né? E aí, é o trabalho, é a ida para o mercado de trabalho, é essa independência econômica que vai acabar permitindo a liberdade ou a independência também individual, o posicionamento, a capacidade de ser mulher e ser mulher de uma forma plena, né? Eu queria fazer um outro comentário em cima do que você estava falando, que é interessante porque também eu vi há pouco isso e me chamou a atenção. porque a gente fala assim, né? Os negros escravos e, talvez a gente tenha que dizer, os negros escravizados, né? Porque eles não eram escravos, eles eram escravizados. Exatamente. Muitos reis, rainhas, gente que tinha, né? Toda uma situação favorecida na sua terra e que vem para cá na forma de escravo, escravizado e passa a viver uma outra realidade. Então, escravos não, mas escravizados. Excelente pontuação, excelente pontuação. Isso aí. E uma coisa, para pontuar também essa questão da exerção de trabalho e esses vínculos de dependência econômicos que são feitos, é interessante que isso acabe em discussão de relacionamento, né? Porque as pessoas estão juntas, porque estão juntas, porque querem estar, não porque dependem efetivamente economicamente, porque conseguem sentar, conversar e ter diálogo. Então, isso também vai interferir em como esses relacionamentos são construídos também. Verdade, verdade, verdade. Eu também achei muito interessante essa questão da independência financeira, que hoje também é algo a mais que a mulher, é um objetivo a mais que a mulher quer conquistar. Hoje eu moro aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas assim, eu vim da Baixada Fluminense, uma cidade periférica, com outros horizontes e outros objetivos. Eu ouvi falar de independência financeira, eu tinha 18 anos, né? E eu não sabia nem o que era isso. Hoje, assim, eu sou casada, mas eu sou independente financeiramente, porque foi um objetivo que eu coloquei na minha vida e consegui estabelecer. Mas, assim, hoje quando a mulher consegue alcançar a sua independência, tudo fica diferente no relacionamento, na hora de negociar o seu lugar, o seu espaço, o seu papel. Acho que essa pauta é muito interessante. Da mulher trabalhadora. Exatamente. Eu vejo as meninas hoje, né? Vão ser diferentes, essa geração vai ser uma geração diferente da minha geração, né? Com certeza, é uma geração muito melhor. Porque a gente... Apesar das resistências ainda do mercado, né? De inserir essas mulheres, ou quando a gente ouve, por exemplo, a mulher chegou em determinado lugar. Ah, foi por competência ou porque alguém indicou? Tem alguma coisa com alguém? Pois é. Então, esse desmerecimento que a gente tem que lutar sempre, quando a gente ouve isso. Pois é, né? Porque, às vezes, acontece, valendo para mulheres e para homens, né? Porque a gente sabe que o mundo, ele gira também em torno de pistolões. Mas, a competência, né? Via de regra, quando a mulher chega lá, ela chega mesmo por competência, ela não chega por pistolão, não. Por isso é que eu faço essa pergunta para vocês. E aí eu quero fazer para a Luana. Luana, como é que é o teu olhar? Quando a gente diz, ah, só tem tanto por cento de mulheres na política, só tantas mulheres aqui, tantas mulheres ali. O copo está meio cheio ou está meio vazio? O que você acha? Ainda muito preconceito, ainda, como eu já falei antes, né? A gente precisa desconstruir toda essa imagem da mulher. E realmente sabemos que a mulher exerce a mesma função e ganha menos que o homem, né? Faz as mesmas atividades, né? Então, precisamos ainda lutar muito, há muita coisa ser conquistada. E aí, a gente vai chegar lá, né? A gente falando de história, para pegar essa história também, né? Do olhar, a mulher, ao longo do tempo, primeiro, escola era só para homem, né? Vamos entender que quem tinha direito à instrução era só o homem, a mulher não, porque ela não precisava de escola. Afinal de contas, para quê? O papel dela era um papel de ficar em casa. Quando ela começou a ser capacitada para alguma coisa, ela era capacitada para quê? Para tomar conta do lar, né? Era uma boa esposa, uma boa mãe. Isso aí, né? Questões do lar. As questões do lar. Então, quando a mulher ia aprender alguma coisa, ela ia aprender prendas domésticas, porque, afinal de contas, esse era o papel dela de cuidar do lar. Um papel digno, um papel fantástico, um papel extraordinário, sem o qual a família teria muita dificuldade de progredir. Aqui, os nossos parabéns a todas as mulheres que ainda hoje se dedicam a tomar conta dos seus lares, porque ser do lar não é nenhum demérito. É incrível quando alguém diz assim, mas aí, você trabalha? Não, trabalho não, não faço nada não, só cuido da casa. Cuidar de uma casa nos capacita extraordinariamente para sermos executivas de qualquer instituição. Exatamente. Porque o que requer é, de fato, uma coisa incrível, né? É um trabalho extraordinário. Então, se a mulher, ela veio ao longo do tempo com um tipo de capacitação e hoje ela se volta para o mercado de trabalho buscando se capacitar para outras posições, é daí que fica a minha questão, né? É só 16% de mulheres na política? Só isso aqui? Ou já temos essa conquista? O que você acha? É um sistema... A gente sempre... Acaba que a gente volta, parece repetitivo, mas são sistemas de reprodução. Porque a gente tem que pensar estruturas de partidos políticos, quem manda nesses partidos políticos, onde se destina o financiamento de todo esse processo, cultura de base dos movimentos sociais, onde quais são as lideranças que são levantadas, são as mulheres ou são os homens? Quem são as pessoas projetadas nesses movimentos? Muita coisa já desenvolvemos. Nós temos aí trabalhos e trabalhos com mulheres, com mães, com mães solteiras também têm sido feitos trabalhos muito dignos em relação a isso. Os conselhos municipais que começou a se trabalhar, estaduais, para discutir toda uma política pública. Isso foram avanços que foram feitos, mas ainda a mulher na política, apesar de ter essas pequenas instâncias ainda, onde ela pode fazer uso de sua voz, ainda temos muita coisa para fazer, principalmente colocando essas mulheres em cargos eletivos. Nós precisamos ainda nos unir em relação a isso. É, assim, excelente pontuação. Para mim, o copo está mais vazio. Está vazio. Não, fico muito satisfeita. Porque quem manda ainda é o homem. E assim, a questão é toda a estrutura. Até mesmo para a gente se capacitar, é muito complicado. Vou assim, vou falar de um exemplo pessoal. Eu sou mestre em educação pela UERJ e me graduei, completa agora em agosto, dois anos e me matriculei no mestrado, eu estava com oito meses de gravidez. E assim, se meu esposo não fosse muito parceiro, impossível. Impossível. Assim, e foi parceiro, teve horas que o bebê tinha que ficar com ele. Houve uma parceria também por parte da universidade, que teve período que eu levava o bebê comigo. Então, se não há uma estrutura em que acolhe essa mulher, uma estrutura familiar, uma estrutura acadêmica, as coisas não acontecem. Então, o que inviabiliza a ascensão da mulher a alguns espaços, espaços de liderança, espaços mandatários, é essa estrutura que sempre nos puxa para baixo. É o fato de sermos mulheres, afinal de contas, mulher engravida. Mulher tem filho. E quando tem filho, filho precisa ser cuidado. E cuidar de filho é papel da mulher. Não estou desmerecendo e é mesmo o papel da mulher. Também. Mas o fato de nós podermos gerar filhos não pode tirar oportunidades. Oportunidade de fazer o mestrado, oportunidade de empregos, como acontece ainda. É uma realidade na nossa sociedade. Mulheres muitas vezes são preteridas para determinadas vagas porque as mulheres engravidam. E aí elas vão faltar mais ao trabalho, vão precisar ser substituídas. E esses são alguns dos fatores que a gente coloca aqui como desafios que precisam ser pensados e considerados no dia internacional da mulher. Afinal, a mulher é engravida porque ela tem parceria com o homem. Então, a responsabilidade precisa ser dos dois. E todos eles precisam cuidar. E aí a gente possa, entendendo as nossas especificidades, conquistar os nossos espaços em qualquer lugar que a gente esteja. De verdade, onde a gente esteja. Eu já preciso ir para o intervalo de novo. Vou para o intervalo e a gente volta. E eu queria poder ouvir vocês e conversar com vocês também sobre essa questão da importância da mulher no contexto atual. A mulher que busca o seu espaço, ela vai para o mercado de trabalho, ela busca se capacitar. Ela é responsável direta, na minha opinião. Primeira, inclusive, porque ainda tem muito papel da educação dentro de casa de transformar a mentalidade das nossas crianças. Para que a gente possa garantir um futuro diferente. E que a gente não esteja daqui a 500 anos ainda falando da mesma questão da mulher e do olhar que se tem para a mulher. Sabe aquela história? Você só pode tocar se eu deixar. Você só pode chegar se eu quiser. Só pode fazer se eu permitir. É direito da mulher. Indubitável direito da mulher. Né? Exato. Intervalo. Isso aí, gente. A gente aqui conversando sobre mulheres brasileiras, né? Me corrigindo. Não a mulher brasileira, mas as mulheres brasileiras. Porque realmente a gente tem uma diversidade de mulheres. E isso é muito bom. A diversidade, ela é sempre muito boa, né? E a gente deve conseguir e aprender a lidar com elas. Gente, é muito interessante, né? Intervalo sempre tem uns negocinhos bacanas. E o Paulo, meu diretor, estava colocando aqui agora que é uma surpresa ou uma reação, por exemplo, de pessoas, quando a Paula falou que comprou panelinha para os meninos, para os filhos, para os alunos, para o seu filho, né? Para o filho brincar. E mulheres que reagiram dizendo, como isso? Está vendo como a gente precisa mudar? Tem uma outra historinha que é interessante. É o próprio Paulo Leonel que me contou. Ele disse que ganhou de presente da esposa dele uma capa de celular que tem uma flor na capa, né? E quando a filha dele viu aquela capa, disse assim, papai, você está usando um telefone de mulher. Como? Por que é um telefone de mulher? Porque tem flor e flor é coisa de mulher, né? E aí ele foi conversar com a filha para dizer assim, não, mas olha, o homem gosta de flor também. Então, flor não é coisa de mulher, é coisa de homem, né? Também é coisa de homem. Olha como a gente tem tanta barreira para quebrar ainda, gente. Pois é. Tanta barreira. Eu trabalho, como já falei antes, com crianças de quatro anos, trabalho na pré-escola. E eu recebo crianças lá com discurso de que o homem não chora. Ai, terrível. É verdade. Quatro anos de idade. O homem não chora, porque a família já ensina que o menino tem que ser mais endurecido, se comporta como homem, limpa essa lágrima, né? Então... Engole o choro. Engole o choro, né? Então, essa questão mais sensível do homem, ela vai sendo podada toda por um sistema cultural que começa na família, mas vai sendo reforçado em outros espaços. Isso é muito ruim para os homens e para as mulheres. E lá na frente pode dar uma série de danos psicológicos significativos também para essas crianças. Sem contar que, gente, a gente gosta de homem sensível. Fala sério. Pois é. De homem cavaleiro. Não é? Fala sério. Entendeu? Isso ali. Eu não tenho essa história, não. Eu gosto de homem que manda flores, que puxa a cadeira para sentar, que abre a porta do carro. Isso aí, para mim, não é passado. E isso não me diminui em nada, não me incapacita em nada. Muito pelo contrário. Uma delícia. Espero que vocês façam com as suas esposas, com as suas namoradas e tudo. Não deixem de ser cavaleiros, mas essa sensibilidade, ela começa a partir da gente permitir esse sentimento aflorado, ele ser dito e tal, né? Eu acho que o homem que chora, ele é mais capaz de dizer eu te amo. Não é não? Sim, sim. Conseguir perceber a sua humanidade como um todo, né? Porque determinados sentimentos, a gente está numa sociedade que a gente está tentando limitar em caixinhas até sentimentos, até expressões. É, é uma coisa até bem mais complexa. Qual o papel da mulher dentro da família? Nossa, muito amplo. Líder, gestora, capacitadora, apoiadora, parceira. É muito amplo, muito amplo. Penso um pouco que é o que ela decidir junto do marido, né? Exatamente. A família senta, dois adultos que escolheram estar juntos e decidirem como é que vamos tocar as coisas. Ah, marido, eu vou trabalhar. Você pode olhar o filho? Você tem como ir na reunião da escola? Estou presa no trabalho? Porque, às vezes, a nossa sociedade coloca assim, se der tudo errado com o filho, a culpa é da mulher, que estava trabalhando, botou na creche. É isso aí. Ela tinha que ter abandonado o trabalho. Então, isso cai tudo para a mulher e o homem fica ali meio que despectador. E nós mulheres ainda nos sentimos muito culpadas com essa história. Sim, é todo um discurso para culpabilizar a mulher, com certeza. A gente vive numa sociedade, assim, num momento de muita mudança, né? Muita mudança da sociedade. Muita mudança desse papel da mulher, dessa busca de conquistas da mulher. E isso tem embaralhado a cabeça de muita gente, de mulheres e de homens também, né? É a minha percepção. Muitas vezes, assim, se perdendo um pouco para dizer, tá bom, e qual é o papel da mulher? Qual é o lugar da mulher? Qual é o papel do homem? A ponto de se chegar e dizer, não, é tudo igual. Agora não tem diferença. Mulher e homem, é tudo igual. O mesmo papel. Não é tudo igual. Nós somos iguais no sentido da nossa humanidade. Mas temos estrutura diferente, temos reações diferentes e que se complementam, né? Que se complementam a partir das relações estabelecidas, né? E isso a gente precisa desenvolver, né? Ainda, papel da mulher na família, papel da mulher nessa transformação da sociedade. Na mudança de mentalidade, por exemplo, que a gente tem hoje em relação à própria mulher. Como é que você vê? É, né? Em relação, né? A mudança, né? Há muita coisa ainda a ser feita hoje, né? Mas já progredimos bastante, né? Graças a Deus por isso, né? Aquela mulher, né? Submissa, que foi considerada inferior, foi culpabilizada pelas coisas erradas que acontecem. Não que hoje não tenha na nossa sociedade, né? Mas graças a Deus já avançamos bastante, né? E a mulher tem conquistado muitas coisas. A mulher agora está buscando realmente o seu lugar na sociedade. Aham, o seu espaço, né? E até nessa luta, conquistas que foram feitas, pilulão de concepcional, foi um avanço para a mulher poder escolher em que momento vai engravidar. Porque agora essa mulher está no mercado de trabalho, então ela tem que programar. Isso é um avanço, porque está tirando a mulher da esfera apenas do lar. E destacando que se ela quiser ser do lar, maravilhoso, o lugar da mulher onde ela quiser estar. Ok? E também, uma coisa importante, a questão do debate em relação à violência contra a mulher. Lê Maria da Penha foi um grande avanço, as delegacias da mulher foram avanços gigantes também, que dá essa voz a uma série de processos fruto desse machismo, que não permitia nem... O pessoal fica trancado em casa e a gente nem entendia. É, mas a panha do marido, a pessoa não podia nem falar, não morria. Então agora tem todo um sistema, um mecanismo, isso é fruto de muita luta. Muitas mulheres foram para a rua, mulheres ligadas a movimentos sindicais, trabalharam a ditadura militar, nós tivemos passeatas de mulheres aí, lutando por direitos também. Então, é compreender que também isso é fruto da luta da própria mulher. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, nessa luta da própria mulher, ela entendeu o seu papel de agente transformador, no próprio seio da família, no seio da sociedade, ao assumir posições. Vocês sabem que eu acho que tem uma palavra que eu acho que ela gera muita confusão, que é a palavra submissão. Acho que a gente tem muita dificuldade de lidar com essa questão da submissão. Como se quando a gente diz assim, não, você é submissa, você tem que ser uma marionete para ficar aqui ficado sim, sim, não, não, papapá, sim, senhor, tem que fazer, não pode se expressar e tal. Eu proponho um olhar diferente para a palavra submissão, no sentido de compartilhamento, de aceitação, de divisão e de dizer assim, legal, você tem razão, então tá ok, nós vamos na sua, porque você tem razão. Quando tem razão? Ou se não tem razão, influenciar para mudar essa ideia, para transformar. Mas a submissão, ela não é de todo negativa quando ela vem de um processo de compreensão, de acordo, de compartilhamento. E muitas vezes, até no seio dos evangélicos, por exemplo, eu acho que isso tem uma grande confusão, porque a Bíblia nos ensina que as mulheres devem ser submissas a seus maridos, né? E isso gera confusão na cabeça da mulher e na cabeça dos homens, porque antes da gente ficar com a atenção para serem submissas, a gente deve ter atenção no momento quando Deus criou a mulher, Ele criou para que nós fôssemos ajudadoras, né? Ajudadoras. E um ajudador, ele não é aquele que só acata e que só diz sim e que não dá a sua opinião. O ajudador é aquele que diz, você tá errado. Isso não pode ser assim, isso devia ser assado. E é da costela que é forte e que protege órgãos extremamente vitais ao corpo. Exato. Então a mulher é forte. Essa figura também da mulher frágil, da mulher coitada, é uma coisa que tem que ser repensada nessa mulher forte que nós temos visto nessa sociedade. Porque hoje, você ser mulher, na sociedade em que estamos, tem que ser muito forte. Você ir para o mercado de trabalho, ter filho, estudar à noite, tem que ser muito forte. E era bacana a gente ter a compreensão de que essa coisa da fragilidade feminina, ela também acabou vindo a partir de uma falta de cultura, porque não se estudava o corpo feminino. Tanto é que quando a mulher apresentava cólicas, menstruais, aquela coisa toda, todo mundo, lá atrás, achava que isso era coisa do demônio, que isso era piti, que não tinha nada a ver. E não entendia a mulher. Entender o corpo da mulher, entender as reações, entender a TPM da mulher, é coisa muito recente, né? E aí vem essa sensação de fragilidade. Somos frágeis, mas somos fortes. É como a Nathalie pontuou lá atrás, tudo parte de uma construção. E até a fragilidade é uma construção. Vamos, não sou da área de saúde, mas se a gente for pegar o corpo da mulher, um corpo feito para gerar outra vida, que fragilidade é essa? É isso aí. E colocando também, Celeste, que você falou da confusão que causa a palavra submissão, eu estava aqui pensando. A confusão se estabelece porque se confunde submissão com opressão. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Perfeito. Lá mesmo no texto que fala que as mulheres têm que ser submissas aos seus maridos, os homens têm que amar os maridos assim como Cristo ama a igreja. É isso aí. Mas muita gente não lê essa segunda parte, só lê a primeira. Não lê. Eu não entendo. Mas amor e opressão não caminham juntos. Então, a confusão vem também por causa de uma construção social, que está lá um opressor e um oprimido. E o oprimido sempre é a mulher. E isso não tem nada a ver com o evangelho, não tem nada a ver com o amor, não tem nada a ver com o sacrifício. Muito bom. Uma coisa humana. Muito bom. É isso aí. É isso aí. Show de bola. E é isso aí, né? Por isso a gente aqui conversando nesse Dia Internacional da Mulher, para a gente fazer também interferir nesse processo de construção, construção de mentalidade, construção de olhar, porque é assim que a gente vai conquistar a mudança. E nós mulheres temos um papel muito importante nisso. Nós precisamos ser agentes e reagentes desse processo. A gente precisa também mudar a nossa cabeça, entender todo esse processo. e não simplesmente querer dizer ou inverter papéis, né? Sermos superiores, porque não somos também, né? Somos iguais, temos os mesmos direitos. E essa tem que ser a nossa batalha, esse é o caminho de conquista. Eu já preciso ir para o nosso último intervalo, gente. Olha só. Puxa vida. Puxa vida. Vamos para o intervalo e a gente volta já já, tá bom? Vamos lá. Dia Internacional da Mulher, um dia especial, que é um dia de a gente parabenizar todas as mulheres, mas especialmente um dia da gente parar e refletir sobre as diferenças, sobre os preconceitos que ainda recaem sobre a mulher no Brasil de hoje. Incrível, né? O tempo passa, mas as mudanças, elas são lentas. E a gente espera que elas sejam também consistentes. Queridas, a gente está aqui no final de programa já. Uma delícia conversar com cada uma de vocês. Um papo bom, né? Um papo bom. Evoluímos. A mulher evoluiu? Pouquinho. Mas vamos chegar ainda naquele lugar lá, naquele lugar. Isso, né? Queria agradecer muito a presença, a participação de vocês e deixar um espaço aqui para vocês deixarem despedida de vocês para o nosso telespectador, o comentário final. Quer começar, Luana? Sim, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né? De falar um pouco a respeito da mulher, né? Que é um tema que eu gosto muito, que foi o tema do meu mestrado. Bacana. Tenho até o livro, né? Então, as representações da mulher nas letras luso-brasileiras do século XVII. É um tema que eu quero desenvolver e agora eu quero estudar a mulher no século XIX. Principalmente as mulheres escritoras negras, que eu já encontrei, assim, algumas e estou gostando de ler das obras, assim. Então, eu sei que ainda há muita coisa a ser feita, né? E a gente tem que pensar no papel da mulher como sujeito da história, né? Porque esse papel não foi pensado, ela sempre foi pensada como objeto, como segunda categoria, né? E a gente tem que pensar nesse papel da mulher como sujeito da história, como agente do discurso, né? A mulher realmente no seu devido lugar, né? Onde ela quer ficar, onde a função que ela quer exercer, né? Maravilha. É isso aí. E a gente ter a consciência de que também depende de nós, né? Cada uma de nós, sem dúvida nenhuma. Paula Regina. Eu agradeço muito a oportunidade, Celeste, de estar aqui. E digo, assim, que sou muito agraciada por ser mulher, por ser negra. Não é fácil de jeito nenhum, mas eu agradeço muito a Deus, né? Pelos espaços que eu tenho ocupado, pelo que eu conquistei e que ainda pretendo conquistar. A luta, temos que arregaçar as mangas, porque a luta é muito grande ainda. E a luta continua. 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 Muito obrigada. Por nada. E vamos lá, Nathalie. Primeiro, agradecer essa oportunidade de estar discutindo um tema tão importante. E pedir que as pessoas olhem a mulher como Jesus olhava para a mulher. Isso aí. Tem melhor forma de pensar como a mulher deve ser tratada como Jesus. O Ministério de Jesus tinha mulheres ali ao redor. O Apóstolo Paulo, final da Carta de Romanos, uma lista de tantos obreiros, tantas mulheres que estavam ali, mulheres que financiavam, diaconisas. Então, entender que a mulher tem seu espaço, tem seus direitos e que ela possa lutar por eles. É isso aí. Esse olhar, né? Especial de que quando Deus criou a mulher, repito, ele não criou para ser menor do que o homem, né? O que se fala, ele tirou da costela para poder estar ali do lado, né? Como uma ajudadora. Muitíssimo obrigada, de verdade, pela presença e participação de vocês. E eu queria dizer para vocês o seguinte, hoje, o pessoal estava lembrando aqui que faz exatamente 40 anos que foi instituído o Dia Internacional da Mulher. 40 anos é pouco tempo para um processo de mudança que vem há tanto tempo sendo incutido na mentalidade de homens e mulheres nesse mundo afora. Por isso que eu estimulo a cada um de nós a olhar o copo como meio cheio, porque a luta efetivamente continua e a gente continua aí no caminho da conquista. Termino o programa agradecendo a presença de vocês, a sua presença aí em casa e também a presença da Beatriz que está aqui com a gente e vai cantar para a gente hoje. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Celeste. Prazer é meu estar aqui de volta. É uma honra e hoje num dia lindo como esse que é o nosso dia, o Dia Internacional da Mulher. Um beijo para todas. Isso aí. E é contigo. Vamos cantar. Paz. Se você pensa que está tudo terminado e que tudo acabou, uma coisa que está tudo terminado, Mas eu te digo nesta hora, que a última palavra é do Senhor. Se você se ajoelha e não consegue mais orar, pensa que os teus inimigos triunfarão. Mais uma coisa eu quero lhe falar, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida. A vitória está garantida. Esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida. Esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Não está tudo terminado em sua vida. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Tome posse da sua bênção hoje aqui. E o que é você sem Deus O teu elo com o Senhor não foi quebrado